Aplausos 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 Não tenho amor de ninguém Vivo do saudade do amor A vida para Deus O amor Como o sol inteiro Não tenho amor Não tenho amor Vivo do saudade do amor A vida para Deus O amor Como o sol de inverno Era um teño calor A vida para Deus A vida para Deus